Música Em 2015 você acompanhou aqui no NBR Entrevista o debate sobre o uso de armas não letais. A lei sancionada prioriza o uso de armas não letais em ações policiais de todo o Brasil. Para falar sobre isso contamos com a presença da Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki. Nós estamos discutindo a segurança pública como um dos pilares de sustentabilidade desse Estado Democrático de Direito. E essa segurança pública prevalecendo sempre algo que a Constituição tutela como seu bem maior, que é a vida. Nós estamos discutindo a letalidade policial, nós estamos discutindo a letalidade contra policiais. E esta lei ela vem numa busca de equilíbrio entre a sociedade e aquele que tem que fazer garantir que a sociedade tenha os seus direitos e garantias. Então, acho que é o policial ser entendido como o promotor da cultura de paz muito mais do que a defesa de um Estado. Está o policial para a defesa da sua sociedade. O NBR Entrevista vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas, com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no Youtube, www.youtube.com.br barra tvnbr.